E aí pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou aqui, ó, suando igual pano de cuscuz Silene e Rosinha foram embora na estante E... Rei de couro... Rei de couro tem que trabalhar onde? Rei de couro, que não deu certo? Ah, cadê Graciano? Rei de couro trabalhou na construção, mas não deu certo, Rei de couro? Foi Aí chegou por aqui, eu disse, não Já que chegou, e é hoje à tarde E eu não estou fazendo nada aqui Vamos limpar todo o terreno aqui Deixa eu trocar as bananeiras Deixar só dois pezinhos para ela crescer bonito Eu vou limpando aqui de um lado, você vai limpando do outro No chão a gente termina, aproveita o dia de sol Porque pode ser que amanhã chova Aí se fosse deixar para fazer amanhã Uma pessoa sozinha me dá conta Que eu tenho que fazer almoço e tudo Porque eu passo o dia aqui, né? Vez outra que eu vou dormir na H de volta, almoçar lá Mas a maior parte do tempo é aqui Cuidado de almoço, limpar tudo Vendo a hora chover, não dá certo Aí, estamos trabalhando aqui à tarde Estou limpando meus corvos aqui, olha Como está ficando aí, olha Todinho Os canteiros lá de baixo até aqui E rede de couro Vim por essa carreira de guananeiro Vem ali Está descendo Eu limpei essa outra, agora estou limpando os corvos E ele está limpando aqui agora Vou girar a câmera agora e mostrar para vocês Beleza? Então, deixa seu joinha Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Aproveitar o dia de sol, né? O rapaz da sample lá embaixo já foi embora Já está instalado lá a energia Vem outro agora Só colocar o O fio que puxa do transformador Para o contador lá de casa Botar o contador no caso, né? Então, vamos cuidar aqui para terminar na estante E o mato morrer com o sol está quente Viu? Pessoal, olha o dia de sol que está se fazendo aqui Aê, Dioça Oi Dioça está ali, pessoal Olha Tia Dioça, Zé Barriga E o vizinho aqui Estão limpando aí o A beirada da cerca aqui Tem muito mato aí, Zé? Estou aqui, está nesse caminho Olha, pessoal Aí, arrocha aê Estão eles ali E nós aqui na rede de couro Olha A carreirinha de milho como está bonitinha Falta só Olha a rede de couro É bonito essa carreirinha de milho também, né? Está lindo É Empapado o bala Olha a banela como está ficando bonita, pessoal De novo E eu venho ali embaixo Está vendo? Uma parte lá embaixo Não vou fazer horta, né? Eu passo uma tela e faço um corredorzinho aqui Subindo para as galinhas A horta é daqui para cima No caso Ali para baixo vai ser um canto para as galinhas afastar Para não ficar sempre preso aqui em cima, né? Depois eu filmo para vocês fazendo aí Beleza? Olha o vizinho aqui Vai fazer um murozinho De 1,50 parece, ele disse 1,30, coisa assim E vai ficar show de bola Olha o dia de sol Agora está um dia de sol topado Não está dando rede de couro? Está bom, está bom Foi dois dias de chuva, não foi? Pegada Pegada E agora um sol bonito aí Então vamos arrumar, pessoal Para a gente terminar na estante aqui Para a gente dar o serviço Destroncando as bandeiras Deixando só dois pés Para eu adubar E ver ela subir bonita aí Se Deus quiser E o couro também, ó Todo pegadinho Né? Vendo? Coisa mais linda Subo limpando o canteiro Aí já limpo os dois lados aqui, está vendo? Já vou destroncar essa bandeira também Fica só aquela parte lá embaixo Para a gente limpar A parte de baixo A gente está limpando só o pé da bandeira E destroncando para adubar Porque o mato pode ficar Que as galinhas comem depois No meio do canteiro, assim, né? E eu também vou plantar uns pés de limão aí De laranja O pai vai ver se traz Essa semana lá de Palmeiras dos Índios Para... Como é que se fala? Para a gente plantar aí Deixar tudo desconforme Pessoal Eu Resolvi limpar Todo também A parte de baixo Todinho Deixa só As bananeiras e o milho Porque se eu fosse plantar o O limão E A laranja aqui no meio O mato ia cobrir E deixar o bicho em fé Agora no inverno, né? Aí Resolvi limpar Terminei aqui A rede curta lá em cima Lá perto da outra horta Quer dizer Naquela primeira hortinha que eu comecei, né? E eu estou aqui Olha a situação da chinela de barro Quando está assim estiado Eu não gosto tanto dessa bota Não sei porquê Aí eu vou terminar de limpar aqui Para... Como é que se fala? Partir lá para cima Se der tempo, né? Que é quase 4 horas Mas a rede curta começou Meia hora atrasada Aí Eu quero puxar para 4 e meia No caso Mas ele quer jogar bola 4 horas Diz que amanhã vem Mas vamos fazer Ver o que dá para fazer hoje, né? Aí, ó Top de verdade Pessoal Nessa boleira de capinha Que foi mexer, ó Olha o que tem aqui Eu vou tirar aqui Para vocês verem Vamos matar Não, deixa ele ir embora Cadê? Cadê? Olha, pessoal Uma cobra Coral Deixa ele ir embora, né? Pessoal E aí, pessoal? Vocês conhecem aqui A verdadeira Vou dar falsa Ó Mas nunca Eu venho Eu venho Para o mato descalço Por pouco Não pisei em cima Eita, pessoal Espia Não é linda, viu? Não, vai se embora Daqui, então Quero que você Vasse embora E ir para baixo Sim Vamos, pessoal Vou limpar Lá em cima Agora Tá aí O porco Não me atacou, né? Também Também não mexi muito com ela Só fiz tirar o capim Deixei ela ir embora Tá no zoom Vou subir Pessoal Rei de couro Estava aqui Mais perto de casa E de bota Mas nunca Eu vou para um mato Sem bota Rei de couro É, foi Ela quase me ataca Tá ligado? Se eu tivesse Batido com força Eu pisei em cima, né? Vou desmanchar Esse canteiro aqui Agora que está limpo Não tenho risco De nenhuma cobra E Como é que se fala? E é isso aí Rei de couro Vai desistir de jogar bola Hoje, né? Rei de couro Não desisti nada Para jogar bola Um atleta desse Pessoal Vou cuidar aqui Olha Arrancamos pela abobrinha Quer dizer Rei de couro arrancou Esse daqui, né? A minha parte foi lá embaixo Por azar Era para eu deixar tu lá Rei de couro Eu mandei tu ir para lá Não foi? Espírito E olha o milhão Que está aqui Coisa linda Vou cuidar aqui Já vou fazer outro canteiro Aqui Deixar outro canteiro pronto Pessoal Rei de couro Foi jogar bola E me deixou na mão Mas amanhã eu termino Falta um pouco Amanhã de bota, né? Preparado Eu faço lá embaixo E mostro para vocês Fiz aqui esses Quatro canteiros Que era assim de lado, né? Aí eu fiz assim Agora por causa da chuva Na primeira vez eu errei Porque eu não sabia, né? Mas agora já com a experiência Faço aí Que era aquele coentro Que eu teria essa semana Então Amanhã A gente volta Que eu vou dar coentro de novo Descanteiro aqui E É isso aí Amanhã eu mostro mais Para vocês Beleza? Olha o final de tarde Como está lindo Olha o milho ali, ó Coisa linda, viu? Então é isso aí, pessoal Olha, pessoal Galinha presa Gostou muito disso aí, ó Capim mata Assim, verdinho Esses aqui, ó Que vieram lá do netinho Do canal Criação Reogestina Sobre o dedo, no caso Outros ali que estão comendo também E o franco aqui De do lado, ó Que segredo? Arrancou Aqui o bolo de tapim Jogou para elas Elas comem aí Agora Vou limpar o restante Que ficou faltando ontem, né? Agora bem equipado, ó De bota E olha o coentro Que nasceu aqui Aquele que eu plantei Naquele dia Coisa linda, tá vendo? Agora eu estou aprendendo Eu plantei bem longe Um carreirão da outra Para poder adubar E dar certinho, né? Esse outro Infelizmente eu perdi, pessoal Olha a qualidade dele Não tem muito perto Aí esse aqui não presta Para a venda A pessoa cata assim Com mais verdinho Para temperar, né? Uma panela, uma coisa assim Mas para a venda mesmo, não Essa Cebolinha aqui Hoje está bom de limpar Forfar a terra, né? Depois a gente faz isso Então, ó Hoje amanheceu quase chovendo, ó O rei de couro foi Trabalhar lá no Na casa que está construindo Aqui embaixo E eu vou ficar por aqui Começar a limpar aqui agora Beleza? Mas é pouco Só falta essa parte aqui Para limpar, né? O mato está tomando de conta, ó Então O terreiro lá de casa Está Um capim O mato cresceu já Capim não E aqui é mais rama de batata Né? Então Vamos lá Pessoal Estou aqui de novo, ó Devidamente equipado agora De bota, né? Como já disse E estou limpando Essa parte de baixo Que faltava Foi bem ali Onde a cobra Se ruscou no meu pé Quase me ataca Por pouco Não pegou Já limpei aqui, ó Parte Até aqui em cima Mas falta só A saleira aqui Né? Esse capim eu deixo Eu acho que vou deixar Para dar para as galinhas Não sei aí Eu vou decidir E Porque eu achei bonitinho Todo limpinho Assim Aí vou terminar aqui De limpar E subir para limpar A parte lá de cima Né? Hoje está fazendo Sol de novo Um pouquinho Se esconde Chega Mas Vamos embora Pessoal Graças a Deus Terminei de limpar Aqui, ó A bandeirinha está saindo linda Fala do baile Da semana ainda Terminei Eu arranquei Todo o capim Se por acaso precisar As galinhas Eu tiro lá em cima O tiro na estrada, né? Nesse tempo tem muito Deixar a bandeira limpinha Para ela sair bonita Então As carreiras de milho, né? Aqui o plantel Redor do terreno todinho E é isso aí Agora falta só A parte ali de cima Já já eu volto com vocês Pessoal Aqui em cima, né? Já limpi essa parte aqui Perto do escojo, ó Parte ali onde eu Queimava um lixo Vou juntar aquelas bolsas depois Aí falta essa parte aqui E aqui, ó Vendo? Vamos matar a galca Aí aqui eu vou plantar Umas coisas A gente vira o mato E faz o canteiro Eu vou filmar para vocês depois E agora eu vou esquentar Meu almoço Já estou morrendo de fome Já é mais de 11 E depois eu volto com vocês Finalizando tudo aqui Bom E hoje aqui está Meu almoço de hoje Feijão Arroz Pouco de macarrão E ovo, né? Uma coca aqui Mesmo fazendo mal Mas eu gosto demais Né? De vez em quando Não faz mal também Aí, ó Vou mostrar para vocês Começou a chover um pouquinho Vai chover muito Pelo jeito Aí, pessoal Eu vou encerrar o vídeo De hoje por aqui Que eu vou precisar Ir na cidade Resolver o negócio da energia Para eles vim ligar logo a energia Na casa, né? Já está aqui no transformador Só que a gente tem que vir botar o contador Aí eu liguei Para o rapaz Que veio colocar Ele disse que tem que ir lá mesmo Lá na céu Para fazer o pedido Mais uma vez, né? Então, fiquem todos com Deus Um grande abraço E até o vídeo De amanhã Se assim o nosso Bom Deus permitir Tchau, obrigado E uma boa noite para vocês Que vocês gostem desse vídeo à noite Valeu Depois eu termino ali, pessoal Só ficou faltando um pedacinho Que é o pedacinho que eu vou plantar Eu já volto com vocês Plantando Beleza? Valeu Tchau, obrigado Tchau, tchau